Tá pingando combustível Isso aqui me custou um total de 420 dólares E aí galera, bem-vindos ao vlog A gente tá aqui preparando as malas pra poder ir buscar o Mustang lá em Miami E um problema que a gente tava tendo é que a gente só tinha duas malas de mão Pra poder levar no avião E eu descobri que o Alien não pode ir dentro do avião com a gente Eu acho que é por motivos óbvios Então eu tive que comprar uma mala pra poder levar ele dentro da mala Então a gente vai ter que dar um jeito agora de colocar ele dentro da mala E velho, isso aqui não é uma mala pequena Esse boneco é gigantesco Mas acho que a gente consegue dobrar as pernas assim E colocar ele dentro Então vamos aproveitar também e tirar um pouco da tralha que tem nas malas de mão Porque olha isso aqui, mano Eu tive que fazer um chunjo absurdo pra poder levar tudo Porque eu tenho que levar esse filtro cônico pra poder instalar no Mustang Eu tenho que levar esse volante da Lotse Que eu queria muito colocar no Mustang também Só que eu não tinha espaço Agora que eu comprei a mala Eu acho que vai dar espaço pra levar Vamos tentar reorganizar as coisas aqui Tem um monte de coisa de câmera, computador, drone Nossa O meu plano É fazer É meio que quebrar as pernas dele e deixar ele assim, ó Mano Imagina isso aqui passando no raio X Exatamente A gente com certeza vai ser parado pela segurança, Rodrigo Só espera, bicho Só espera Cara, é cada furada que a gente se mete, mano Mas beleza Ele cabe Agora dá pra colocar as coisas aqui no meio Colocar umas roupas e tal Bom, pelo menos a gente vai ter mais espaço, né Porque viajar ou atravessar o país com uma malinha é brabo Agora tem mais espaço pra roupa, tá ligado? Pra quem não sabe ainda Eu comprei um Mustang sem ver Sem saber se ele anda Sem saber se o carro existe mesmo Tipo, eu tenho duas fotos, tá ligado? É o que eu tenho Eu comprei um Mustang baseado em duas fotos E agora a gente tá indo pra Miami pra buscar ele E atravessar o país mais de 3 mil quilômetros com o carro Estamos no aeroporto O Alien foi despachado com sucesso Entregamos a mala Tudo certo, não teve problema nenhum Vamos ver, né Não passaram no raio X ainda Mas quando passarem, vamos ver se vai dar problema Não sei, não sabemos ainda Mas agora acabei de gastar 20 dólares Pra poder almoçar Porque no terminal que a gente tá Não tem nenhum restaurante que seja mais barato do que isso O mais barato que a gente encontrou Foi almoçar no Dunkin' Donuts E aí eu peguei dois sanduíches de café da manhã E um donut de lanche da tarde que eu vou guardar Rodrigo pegou um desses sanduíches que normalmente são muito bons no aeroporto Tipo, se você vier no aeroporto e ver um desses triangularizinhos Compre Normalmente é bom pra caramba Você não bota fé, mas é É buguezinha, 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 buguezinha Suquinho de maçã É, Rodrigão, você tá mudado Vamos ver Vamos ver Nossa, tá quentinho Agora você vai ficar em choque, né, Rodrigão Agora você vai passar a inveja, mano Ovo, bacon, queijo Nesse pau redondinho que se chama bagel Vamos ver Agora a gente vai ver, beleza As más decisões acontecendo em tempo real Muito melhor Duvido Muito melhor Ovo, bagel Um novo dia pro nosso primeiro dia aqui em Miami Agora são 7h26 da manhã E eu tô me preparando pra ir buscar o mostarda Foi o que a gente apelidou o Mustang Aqui da gringa, o Mustang de mil reais E vamos ver O que que eu tô pensando em levar Pra poder fazer o Mustang funcionar Aquelas ferramentas que a gente comprou lá em Los Angeles Aqui tem a caixinha de ferramenta Caixinha não, né Tipo um estojo de ferramenta Que tem um pouco de cada Eu acho que isso aqui vai ser mais do que o suficiente Pra gente conseguir mexer um pouco nele Mas se precisar de alguma ferramenta Um pouco mais É... Específica Eu vou ter que comprar Porque eu não tenho Aí eu tô levando O documento dele Que a gente vai precisar Passar Pra buscar algumas placas Antes de ir buscar o carro Porque o carro tá sem placas Rodrigo tá começando o primeiro dia de home office dele Eu tô renderizando meu vídeo E o Ronaldo por enquanto tá aqui descansando no sofá Miami passa uma vibe De praia muito boa Eu vim pra cá uma vez Minha irmã pagou uma viagem pra mim Quando eu tinha 15 anos Pra gente vir pra Disney E eu amei a viagem Eu amei a viagem Porque aqui em Miami É muito praia É tipo Parece Parece que você tá numa praia Parece que você tá de férias É meio abafado Agora são 7 da manhã E tá um clima gostoso Lá em Los Angeles Apesar de ser quente De manhã Era super frio, né Porque é Como se fosse deserto Olha que gato gordo aqui O tamanho da criança Você pode achar estranho Que o carro tá sem placa Mas aqui na gringa A placa é da pessoa Não do carro Então é muito comum O carro ficar sem placa Olha o celular Então o antigo dono Não queria ficar pagando Os documentos do carro Porque ele não tava usando Então ele simplesmente Parou de usar a placa E aí ele tem que Ou tirar do carro Ou devolver Pra não ficar levando multa Então o carro tá guardado Sem placa Então eu tenho que Passar primeiro no Detran Que é o DMV daqui Pegar umas placas Transferir o carro Pro meu nome E aí eu vou lá buscar Então nossa primeira parada Detran 26 dólares Ai, ai, ai Meu bolso Misericórdia 100 reais num Uber Chegamos no DMV O famoso Detran Agora vamos ver Se a gente acha a entrada Que esse negócio aqui Parece que é um Um posto de polícia Também junto Olha só o chargerzão Da polícia Chama, bicho Chama Que da hora Pizerou, rapaziada Pizerou Tem que fazer Agendamento Por conta do Do Covid Então É O pessoal Eu perguntei na fila Eu perguntei na fila Que tem ali O pessoal fez Agendamento Um mês antes Então O pessoal falou Para eu ir Em um outro lugar Que ele não precisa De agendamento E que eu consigo Pegar as placas No dia mesmo Nossa senhora Não vou mais Gastar de Uber Já chega Foi quase 30 dólares Eu acho que eu vou andar É mais ou menos 15 minutos de caminhada Até esse lugar Das placas Não sei Vamos ver se dá boa Já começou um calor Absurdo Mas olha só O que eu encontrei Um posto Da Sunoco Que é a marca Que eles basearam A Dinoco Do filme Carros Muito da hora Igualzinho A A A fonte Na hora que eu li A primeira vez Eu falei Caraca O posto da Dinoco Daí eu li direito Sunoco Lá na Califórnia Você vai direto No DMV Para conseguir as placas Do carro E aqui na Flórida Você vai num lugar Que é Tags Auto É tipo Um lugar separado Do DMV Então foi um pouco diferente Por isso que eu errei o lugar Agora eu consegui A placa do Mustang Aqui eles só me deram Uma placa Porque só precisa Da placa Na parte de trás Do carro Lá na Califórnia Você tem que botar Na frente e na trás Tem gente que deixa Sem a placa da frente Mas você pode ser multado Por conta disso Mas rapaziada Foi brabo Beleza Essa placa aqui Me custou 300 dólares E as taxas Para registrar O carro Foi mais 120 dólares Então Isso aqui Me custou um total De 420 dólares Por que que saiu Tão caro Eu não sabia Que ia acontecer isso Tá ligado Me pegou de surpresa Fiquei em choque Porque cara Deu 2 mil reais 2 mil reais Mas o que acontece O antigo dono Baixou o veículo Então ele não tinha placa Ele não estava em circulação Então ele teve que devolver A placa dele Se ele não tivesse Devolvido a placa Eu teria pago 50 dólares Só Eles iam me dar Uma placa nova Porque eles dão Toda vez que você Compre ou vende um carro Você recebe uma placa nova Mas eu teria pago Só 50 e poucos dólares Como eu tive que Re-registrar o veículo Ele teve que entrar de novo Na data base Do Detran Todo aquele processo Como se fosse um carro novo Eu tive que pagar 250 dólares De taxa Pra poder fazer isso Então por isso que Deu esse total De 400 e tanto Foi brabo Rapaziada Foi brabo Espero que esse carro Funcione Porque se não Velho A gente vai gastar dinheiro Mas a placa tá aqui Tá tudo certo Agora Não quero mais gastar dinheiro Então vamos a pé Até o estacionamento Que ele tá Pra buscar E vamos ver Como é que tá a criança Últimos metros O carro é pra tá guardado No estacionamento Da Marina Ali do outro lado da rua Tô há meia hora Parado no sinal Sinal de pedestres Não abre nunca Tão perto Mas tão longe E um RS5 Do Pega Parado ali Nossa senhora Finalmente Finalmente Vamos ver A princípio É só eu apresentar É só eu apresentar É O meu cartão de visita Que o antigo dono me deu Daí eu posso entrar na Marina E acessar E acessar O estacionamento Que tá o carro Que eu imagino Que seja esse prédio Aqui Mas olha só que legal Nossa que Marina Incrível Cara Olha que lindo Cê tá doido Miami é bonito demais É isso aí rapaziada Tamo dentro da Marina E se liga No naipe do negócio Aqui bicho É O cara me falou Que é pra cá Eu pensei que ele fosse Me dar uma carona Carrinho de golfe Mas não Ele falou que eu tenho Que entrar aqui Nossa senhora Estacionado na vaga De cadeirante Cê tá louco Cê tá louco Daí ele falou Que aqui vai ter um elevador E daí eu tenho que Achar a garagem 314 Nossa senhora Eu tô animado demais Pra ver o bicho Cê tá louco Mano Espero que Espero que funcione Tudo certinho Nossa Eu tô muito animado Muito animado Cê tá de brincadeira Cê tá de brincadeira Desci do elevador ali Ia começar a gravar Pra procurar o carro Tá aqui o bicho Ah não Cara Ele tava com uma capinha Mas acho que eles Tiraram pra ligar Pra dar uma olhada Caraca Mano O mustangão Ó Clinhos amarelo Combinando ali dentro Cê tá doido Nossa Véi Que que é isso Bicho Nossa senhora Vamos botar Vamos botar a plaquinha Nossa Essa roda amarela É um pouco Um pouco brabo Né rapaziada Depois a gente vai ter que dar uma Uma pintada Ela é dourada na verdade Não é nem amarela Eu achava que era amarela pela foto Mas ela é dourada Mas vamos ter que dar um naipe Esse aqui é o mustang Edição de 35 anos Edição de aniversário Uma edição especial O sol Deu uma Uma piseirada nos plásticos Nossa senhora Nossa Véi Tá com um banco concha Mano Cê tá louco Cara Isso aqui vai ser uma aventura Mano Isso aqui vai ser uma aventura Vamos Pegar a chave A chavezinha tá aqui Ai 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 Eu nunca comprei um carro Sem ver Sem Teve muitas Nossa Abriu Ou será que trancou Agora abriu Ai 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 Os plásticos Tão meio brabo Nossa senhora O interior tá meio brabo Volantinho O bear bag tá aqui ainda Mas o plástico do volante já era Cara O sol O sol Deu uma judiada no monstro Mano Deu uma judiada forte Capotinha Tigo Abri a capota Destravar ela desse lado Tem que destravar ela do outro lado também E O que o O que o antigo dono me falou É que ela tá no manual Porque ele tirou o óleo da Hidráulico que Move a capota Cê tá de brincadeira Bicho Pega o mustangão Conversível Mano Nossa senhora Agora sim Rapaziada Agora sim Agora tá outro naipe Mano O Ronaldo vai se sentir confortável Aqui atrás Vamos dar uma olhada melhor Carro automático Sonzinho Os plásticos internos Estão bem brabos O carro ficou muito tempo parado no sol O que que é isso aqui? Ah Isso aqui Eu acho que é a capa É essa capa Que vai aqui Eu acho que é Uma capa que vai aqui Não sei Mas aqui tem um banquinho de trás Um Mustang conversível E com quatro bancos ainda Vamos dar uma olhada no portal malas Vamos ver se o porta malas é grande O porta malas é minúsculo Minúsculo o porta malas Tem um macaco Nossa isso vai ajudar demais com o 350 Tem umas outras coisas Não sei o que que a gente vai fazer com a minha mala Grande Provavelmente ela vai ter que ir no banco de trás Mas cara O Mustangão bicho Você tá doido Vamos abrir o capô Checar se Como é que abre o capô do tapizeira aqui Vamos checar se Tá tudo certo Com óleo Com arrefecimento A capinha dele tá aqui Tirar ele daqui Nossa senhora bicho Cara eu tô tremendo Eu tô tremendo Como é que abre esse capô Aqui Ah se liga no V6ão Rapaziada Se liga no V6ão Esse Mustang veio com a configuração V8 E V6 O nosso é o Pizeira V6 Mas assim mano Pagamos R$1.300 no carro Tá bom demais Bateria tá conectada Eu não sei se isso é bom Ah tá desconectada Mas aparece Aparentemente ainda tem carga Filtro de ar Temos que checar o óleo Checar que a polia tá tudo certo Dá uma olhada na água Tá vamos fazer O que tem que ser feito primeiro Vamos checar o óleo Ver se tem óleo É E aí vamos tentar ligar a criança É Óleo tem Óleo tem Talvez seja bom de trocar o óleo Antes de viajar 3 mil quilômetros Mas beleza Tem óleo É Água do radiador Vamos ver se tem Água do radiador aqui Tem Tem água Não é Não é fluido de radiador Mas tem água Beleza Vamos ligar aqui a bateria E vamos tentar Ligar ele Bala Tentar ligar ele Vamos ver se funciona a criança Meu Deus do céu Cara meu coração tá a mil mano Vamos ver Acho que tá com bateria Vamos tentar ligar Destravar o volante Aê Acendeu um negocinho aqui no painel Ah Cê tá de brincadeira Véi Ligou de primeira Ligou de primeira Cê tá louco Bicho O carro ficou dois anos parado Ai 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 O Mustangão vive O Mustangão vive Cê tá doido Rapaziada Cê tá doido Vamos deixar ele Ligado um tempo Pra carregar a bateria Fica bem carregada Tá pingando alguma coisa Aqui embaixo Tá pingando alguma coisa ali Bicho Tá pingando combustível Ele tá pingando bastante Ixi Maria Tá Deixar ele carregar a bateria um pouco E aí desligar aqui Pingar combustível Não é nada bom Vamos ter que investigar O que que O que que tá acontecendo Enquanto ele Dá uma carregada Vou Colocar a placa Ainda bem que eu trouxe As ferramentas Plaquinha Caixinha de ferramenta Essa outra Olha o sonzeira Bicho Acendeu tudo lá Azul já Tô Tô de olho na temperatura E na No óleo ali também Enquanto ele dá uma esquentadinha Que às vezes ele esquenta demais Tô de olho Quem aí quer carona No meu Mustang Amarelo Chama Chama Rapaziada Beleza Eu acho que o carro já tá ligado Um tempo suficiente Pra ter dado uma carregada Na bateria Ele já Quase chegou na Temperatura de operação dele Ele tá com Oficialmente Cento e cinquenta e duas milhas rodadas Bateria tá Olha ali Uma de doisinho da bateria Tá no high Uma de doisinho de óleo No high Tudo certinho Então Vamos desligar esse monstro Eu vou ter que consertar Esse vazamento de gasolina Antes de dar uma volta Com Com mostarda Eu gostei muito do nome mostarda Um de vocês me mandou No No instagram E eu achei Sensacional Então esse aqui vai ser o mostarda Mas enfim Vamos ter que consertar Esse vazamento de gasolina Antes de andar realmente com ele Porque é muito perigoso Tá ligado Pra pegar fogo É dois segundos E a gente obviamente não quer Que o carro pegue fogo É Com a gente dentro Ainda mais Sei lá Vai que acontece alguma coisa Pega fogo em outro carro Sei lá mano Não é legal Não é legal Então vamos consertar isso aí E daí a gente anda com a criança Então Vai ficar pra um outro vídeo Que eu tenho que arranjar uma mangueirinha Talvez eu tenha que ir com ele Buscar a mangueirinha E daí trocar no estacionamento Da loja Sei lá mano Vamos ter que dar um jeito Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tô muito animado Pra viajar 3 mil quilômetros Com esse carro Agora a gente tá aqui em Miami E no final da viagem A gente vai chegar Em Los Angeles Na Califórnia Do outro lado do país São mais de 3 mil quilômetros Que a gente vai rodar Com essa piseira aqui Mas vai ser uma aventura Tem tudo pra dar errado Então tem tudo pra ser Uma aventura incrível Que legal cara Eu tô muito animado O carro Apesar de eu estar falando mal dele O carro é bonito Esse Mustang Essa geração de Mustang Linda demais Tipo eu gosto mesmo Quadradinho Mesmo quando você tá correndo Atrás dos seus sonhos Que você tá lutando Que você tá trabalhando pesado De sol a sol No escritório Na oficina Seja lá onde for Na faculdade Na escola Nunca esquece Nunca esquece O que você tá fazendo Tem um propósito E você vai conseguir superar Você vai conseguir chegar A seus objetivos Nunca esquece isso Nunca esquece Que você é o seu maior inimigo Se você ficar botando pra você Que você não vai conseguir Você provavelmente não vai conseguir Você vai se auto sabotar Agora se você falar assim Mano Eu vou fazer tudo Ao meu alcance Pra conseguir Eu vou lutar Eu vou batalhar Eu tenho certeza Que você vai conseguir Todos os seus objetivos E lembrem-se Sempre em frente E lembrem-se